pequena, mostrando os detalhes aqui, a cravilha aqui não dá nem pra ver onde é que tá? Onde é que tá a cravilha aqui? Tem que olhar muito bem, a outra está aqui. Valorizou o corredor, né? Vou subir aqui em cima e mostrar por cima. Aqui é furado, um prego lá dentro, aqui vai o forro, e ali embaixo vai as calhas, é isso aí, mais um telhado. É isso aí.